Um dos grandes painéis aqui do Rio Info foi o de TI Esportes, que é um tema que mobiliza muito o Rio de Janeiro por conta da Copa do Mundo de 2014 e da própria Olimpíada de 2016. O mercado de softwares e serviços de TI está perdendo a oportunidade de ganhar e de gerar negócios com esses mega-eventos? Bom, Ana, são duas coisas aí, tá? É claro que o mercado de TI não está perdendo a oportunidade, até porque eu acho que a grande parte da oportunidade, o principal bolo está no entorno. Não está diretamente nos organizadores dos eventos, a gente sabe que você trabalhar para os organizadores é muito complicado, é muito difícil por conta desses contratos internacionais que eles já trazem para cá, já assinados, estabelecidos. Mas a gente está, o Brasil de uma forma geral, o Rio em especial, mas até as cidades, sedes da Copa do Mundo, está tendo uma mobilização, uma conscientização. E esse entorno que a gente fala que é o famoso entorno impactado, transporte, segurança, turismo, hotel, gastronomia, para falar assim dos principais, a turma está bem antenada e está trabalhando em cima disso. O que a gente levanta também, e que essa foi uma das discussões importantes dentro do TI Esportes, é o famoso legado, a palavra que todo mundo gosta de usar, mas, por exemplo, a gente vai ter a Copa do Mundo, ano que vem a gente tem a Copa das Confederações. Não há dúvida de que vai acontecer o evento e o evento vai correr bem. Mas o que a gente quer é o seguinte, que essa estrutura disponibilizada para o evento, ela continue para os brasileiros. Para quê? Para depois do evento, você poder ter oportunidades também, com a mesma estrutura, com a mesma estrutura de telecomunicações, de tudo, para você poder ativar economicamente com oportunidades, campeonato brasileiro, as modalidades olímpicas, enfim, tem uma série de oportunidades aí. Uma das coisas que foi muito falada ontem foi a visão das cidades criando esses centros de controle, como tem aqui no Rio. Isso daí é muito bom, porque você centraliza a chegada dos problemas e a tomada da decisão, que era uma coisa muito difícil. Foi o exemplo que o pessoal deu, como é que funciona aqui o transporte público. Tem alguém que trata do ônibus, tem alguém que trata da van, tem alguém que trata do táxi, tem alguém que trata da barca, tem alguém que trata das rodovizas estaduais, tem alguém que trata das federais. E esses alguém são todos diferentes, né? Então, mas nesses centros de controle, essas coisas convergem e facilita essa tomada de decisão, essa reação e a prevenção de problemas. Isso daí é muito bom. E a outra questão que foi também muito debatida foi a questão do comércio móvel, do mobile commerce, ou então do comércio por impulso, que é muito comum isso, principalmente nos mega eventos americanos, nos eventos esportivos americanos, e está chegando no Brasil, né? Então a gente tem que estar preparado. Agora, de novo, todas essas oportunidades são coisas que independem da Copa do Mundo e da Olimpíada. Claro que a Copa do Mundo e a Olimpíada vão alavancar essas coisas, como a própria jornada da juventude, vão alavancar essas coisas, mas o que a gente quer é o seguinte, ok, legal, tem que ter estrutura para depois disso, continuar essas oportunidades. Porque eu creio fielmente que as empresas brasileiras vão ganhar muito mais negócios, vão gerar muito mais oportunidade de negócios depois dos eventos, ou seja, na consequência dos eventos, do que propriamente diretamente neles. Aqui também houve uma discussão forte sobre petróleo. O Rio de Janeiro é a base dessa oportunidade. Como que as empresas de software e serviços estão se mobilizando para atender a Petrobras, para atender a esse mercado de petróleo que está aí crescente, que tem o pressão? Pois é, isso daí também é uma coisa que a gente consegue observar, que as empresas estão ficando um pouco mais maduras. Antigamente a gente tinha aquela choradeira, ah, mas eu não consigo vender para a Petrobras, mas a Petrobras é muito difícil de vender. Ok, agora as empresas estão começando a tomar consciência do seguinte, para eu poder vender para a Petrobras, eu tenho um determinado leque de ações que eu tenho que tomar, a minha empresa tem que estar estruturada de uma determinada maneira, e essa turma está se organizando. E a gente vê um crescente de empresas brasileiras fornecendo, principalmente para a Petrobras, mas para a cadeia de petróleo como um todo, como eu sempre falo, a empresa de petróleo tem que contratar um escritório de contabilidade também, para tratar a contabilidade dela. Então o cara que tem um software de contabilidade, ele é impactado por esse mercado aquecido, então impacta tudo como um todo. Claro que a gente briga muito por ter um aumento de demanda, tanto da Petrobras, focada no mercado interno, nas soluções realmente nacionais, e isso daí é uma briga que a gente vai continuar tendo, vai continuar com esse discurso, porque, enfim, aí é a questão filosófica, né? Mas eu vejo, numa crescente, eu vejo as empresas cada vez mais estruturadas e fazendo bons negócios no mercado de petróleo. O Rio Info tem duas áreas importantes, que é a rodada de negócios e a parte do salão de inovação. Qual é a avaliação que fica dessa décima edição do evento? Olha, a rodada de negócios esse ano foi um absoluto sucesso. Foram mais de 140 empresas participando, mais de 24 milhões de reais em negócios prospectados e de expectativa de negócios, mais de 600 reuniões realizadas, foram mais de 70 empresas internacionais participando. Então a gente está vendo aí, a gente vê o Rio Info efetivamente como um polo gerador de negócios, ou seja, as empresas vêm para cá para fazerem negócios. E isso daí para a gente é muito importante. Então a rodada de negócios esse ano foi realmente sensacional. Quem não veio perdeu, que se prepare para vir para 2013. E a parte do salão de inovação, o que a gente tem de inovação aparecendo quando está? O salão de inovação esse ano, a gente procurou fazer uma coisa um pouco diferente. A gente buscou projetos pelo Brasil inteiro, são 16 estados representados no salão de inovação, são 25 projetos e além disso a gente tem 4 projetos de 4 países, da Argentina, Uruguai, Estados Unidos e Portugal, que fizeram etapas regionais lá também. Nesse bolo todo a gente está falando aí de mais de 600 projetos analisados que caíram nesses, reduziram para esses 25. Então a gente tem aí uma massa crítica muito grande. Só no Rio foram 50 projetos inscritos, só em São Paulo foram 90 projetos inscritos. Então você está vendo aí esse movimento empreendedor muito ativo. E os projetos são os mais variados possíveis. Desde aplicações como, ou então portais na web, ou softwares tradicionais, tem de tudo. Então está sendo muito bom. A gente classificou 5 finalistas para a grande final do Salão da Inovação. Enfim, e a gente tem esse grande campeão aí que foi um projeto realmente maravilhoso e que mereceu toda essa visibilidade que ele teve. Uma das atrações do Rio Info foi o encontro dos desenvolvedores. O que isso trouxe de resultado? O que isso está trazendo? O que isso vai gerar? Isso foi muito legal esse ano que a gente promoveu. A gente trouxe a comunidade de desenvolvedores para dentro do Rio Info. Então esse pessoal ficava sempre um pouco à margem. Esses anos eles vieram para dentro e criaram, eles criaram esse evento, o Dev Brasil, os desenvolvedores do Brasil, e discutindo. A gente teve uma série de dicas, de técnicas de programação, de dicas de como usar determinadas rotinas. Enfim, foi aquele papo de desenvolvedor mesmo. Foi bem técnico e dirigido para essa comunidade. O que eu achei bacana foi que eles mesmos criaram a grade, promoveram, fizeram os convites e eles mesmos assistiram. Então foi um verdadeiro sucesso e com certeza a gente vai continuar com essa iniciativa nos próximos anos.